O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Se você gosta de história, mas quer uma carreira diferente da sala de aula ou da pesquisa, pode se interessar pelo curso de hoje do Vocação. Nós vamos falar sobre o curso de História, Memória e Imagem, que alinha o passado com as novas mídias. Não sai daí! O papel do historiador é fundamental para a sociedade. A sua atuação vai além de compor as narrativas do passado. É ele, aquele também, responsável pela preservação da memória. No curso de Memória e Imagem, a gente tenta integrar o historiador a vários outros espaços para além da sala de aula. São espaços culturais, são equipes que elaboram materiais pedagógicos, equipes que assessoram a produção de materiais de conteúdo, com o conteúdo histórico, enfim, basicamente, se você precisa de alguém que lide com o passado de uma maneira rigorosa, aí você chama um historiador. O legal do curso noturno, História, Memória e Imagem, é justamente, ele veio meio que suprir esse déficit com a questão do trabalho com multi-meios, com a questão da imagem, então formar um profissional mais visual e que possa trabalhar também ou pensar novas formas de se trabalhar com a história, como o cinema, como preservação de patrimônio, muito ligado à questão da memória. Tem até uma lacuna, assim, que é uma dificuldade dos historiadores, das historiadoras em trabalhar com esses outros suportes, né? Não que não tenham pesquisas nessa área, mas a gente ainda está descobrindo novas formas de se falar de história, que não seja escrevendo apenas, então pensar em produção audiovisual na área de história, pensar em produção de exposições interativas, na área de história, ou material didático mesmo, que a gente consiga falar não só sobre o texto, mas sobre as imagens também. O historiador ajuda a compor uma narrativa sobre o passado, porque a gente não consegue recuperar tudo o que foi do passado, né? Então a gente, com as pesquisas, com as teorias levantadas, a gente de alguma forma vai preenchendo lacunas e construindo uma narrativa sobre o passado, mas não de uma forma tão linear. Hoje a gente trabalha muito em relação à história cultural, à microhistória, como diversos e pequenos espaços da sociedade formam um conjunto hoje. A especificidade do nosso formando, do nosso egresso, é que ele tem, de fato, essas matérias que ele vai ter ao longo do curso relacionados à montagem, às oficinas, às imagens, de uma maneira mais específica, digamos assim, do que no curso de história dito tradicional, vamos dizer assim, vai dar melhores condições para esse sujeito lidar com essas questões, né? A importância de um sujeito como esse é gigantesca, né? Agora que já entendemos o papel do historiador na sociedade, vamos entender qual é a diferença do profissional que se forma no curso de história, memória e imagem com relação ao curso tradicional de história. Se você pensar em história e no historiador, em geral você pensa em sala de aula, mas cada vez mais o historiador está ocupando espaço nos institutos culturais, nos arquivos, nos museus, nas bibliotecas. Os historiadores têm ajudado a fazer reconstrução de época no cinema, na televisão, têm ajudado a criar jogos educativos com reconstituição de época. Então, de uma maneira geral, principalmente na época que o curso foi criado, você tinha um campo de atuação do historiador que saía do tradicional da sala de aula e entrava no mercado do que a gente costuma chamar de indústria cultural, né? Quando você vai fazer um filme, a ideia de fazer um filme, um documentário ou uma ficção, você sempre precisa de um historiador. Você vai fazer o levantamento, se aquele roteiro condiz com a possibilidade de, digamos assim, a argumentativa do roteirista, digamos assim, olha aqui efetivamente aconteceu isso, sendo isso uma ficção ou sendo isso um documentário. No documentário nem se fala, né? Então, ou seja, essa figura desse historiador que trabalha junto à indústria do cinema, por exemplo, o nosso curso, a gente trabalha bastante com isso. Eu vejo uma outra função social ainda, que é um contato mais estendido, mais ampliado com a sociedade, por estar pensando em como levar esse conhecimento, que é produzido dentro das paredes ou dos gabinetes da universidade, para que pessoas de uma comunidade, da sociedade no sentido mais ampliado, tenham acesso. Então, essa função social desse historiador também tem a ver com algo que tem sido nomeado como história pública, que é a possibilidade de tornar mais acessível à sociedade aquilo que o historiador faz. Já que o curso tem o diferencial de trabalhar com diferentes tecnologias para compor as narrativas históricas, o estudante precisa estar pronto para trabalhar com essas ferramentas. E como é um curso que faz parte das ciências humanas, o aluno também precisa gostar bastante de ler e de estudar. Tem que gostar de debater, tem que ter interesse, eu acho, pelo menos interesse por política, por sociedade. É curioso também. Tem que ter interesse pela história, interesse pelas fontes que podem trazer essa história. Então, ele tem que ter interesse pela leitura, porque basicamente a história é história escrita. Não que ela seja só isso, mas ela começa pela história escrita também. A gente tem o primeiro acesso pelos documentos escritos. Então, ele tem que ter muito interesse pelo material escrito. E tem que ter muita curiosidade pelas coisas, pelo que está acontecendo à sua volta. Porque se ele vai trabalhar com diferentes linguagens, ele tem que saber quais são essas linguagens. Essa curiosidade tem que ser, eu acho, um traço importante desse perfil. Da leitura, partimos para a pesquisa, então o manejo de fontes e de materiais que vão fazer a gente construir o nosso trabalho. Ter senso crítico mesmo, eu acho que não dá para entrar com uma cabeça fechada e achar que o que você pensa é verdade. Eu acho que a gente aprende muito no curso, para a própria vida mesmo, para além da parte profissional. Primeiro, ele tem que ter interesse em diferentes linguagens que não somente a escrita. Então, ter a disponibilidade para aprender, para lidar com outros artefatos tecnológicos que permitam filmagens, gravações, edição, produção de bandas, produção de exposições. Existem situações, às vezes, de encenações que não são geralmente o atributo que a gente pensa para o historiador tradicional que vai estar fazendo pesquisa de fontes e escrevendo. Falando no nosso curso, acho que tem que ter um pouco a vontade de trabalhar com outros suportes, assim, saber que o historiador não vai só tratar de tempos mais remotos, de arquivos mais antigos, mas também vai lidar com conteúdos midiáticos, com ferramentas mais, fazer mais, além do papel, vamos dizer assim, do livro, né? Desde a fotografia, imagem... Apesar de ser um dos cursos mais novos da UFPR, em 2019, História, Memória e Imagem completa uma década de existência. Uma trajetória importante, mas ainda recente se comparada ao curso de licenciatura e bacharelado em História com 80 anos. A gente percebeu que essas outras linguagens, e entre elas, essa que precisa tratar da história pública, exigia uma formação específica, uma formação que desse atenção a tecnologias e a discursos que normalmente a gente não utiliza em sala de aula. E aí, esse curso de História, Memória e Imagem, ele se diferencia em relação ao curso tradicional, que já existia, por vários fatores. Um deles é a oferta noturna, né? Que, inclusive, teve bastante procura, porque muitas pessoas tinham interesse em fazer um curso de História, mas não podiam frequentar à tarde. Mas ele se distingue em relação ao curso que já existia, por ser um bacharelado, e não uma licenciatura, né? Um bacharelado em História, Memória e Imagem, que tinha como proposta pensar a produção do conhecimento histórico, que é feito dentro da academia, dentro da universidade, sendo divulgado, sendo disponibilizado para o público, através de suportes diferentes do que só o texto escrito. A grade curricular do curso de História, Memória e Imagem envolve vários momentos práticos. Os alunos têm bastante contato com a manipulação da memória em suas diferentes formas, e também com a produção de conteúdos históricos em diferentes mídias. Mas, para se dar bem na prática, tem que ter uma boa base teórica. Então, como é que funciona um aprendizado durante a graduação? A teoria, ela traz ferramentas para a prática, né? Para a metodologia. Isso a gente aprende certinho nos primeiros anos do curso, e depois, quando a gente entra na parte de pesquisa, coloca essa questão da que veio na teoria junto na prática, né? Eu acho que é bem equilibrado. A gente tem uma formação que é voltada para trabalhar em editais de cultura, vai aprender a trabalhar com câmeras e com equipamentos. Durante a graduação, nas disciplinas, eu, já no segundo semestre, eu realizei um documentário, que é o Leituras da Escravidão, é um documentário que está disponível na internet, e ele foi feito coletivamente com os alunos, e a gente aprendeu não só a parte de roteiro, quanto a parte de produção mesmo, saber utilizar a câmera, enquadramento. Então, foi bem bacana, porque já foi no começo do curso. Aí, nas oficinas que a gente tem também, da parte prática, eu fiz uma exposição coletiva também, que foi exposta lá na Biblioteca Pública, e foi bem legal, porque a gente fez toda a parte de seleção do material de imagem antes, montou a exposição, e foi bem legal, porque foi um trabalho bastante conjunto, assim, o professor só supervisionou mesmo. E ainda falando em botar a mão na massa, existem várias oportunidades na área, em arquivos, produtoras e com material didático. Os estudantes contam um pouco como é ter essa experiência na área. Bom, eu acho o estágio no curso de memória e imagem fundamental, porque eu acho que ele é o processo, de fato, prático da profissionalização da gente enquanto historiador. Eu passei por algumas experiências, uma foi com museologia, então eu pude ter contato com restauradores de obras de arte, pude ter contato com a preservação, e eu acho que isso foi muito legal. No último ano do curso, eu fiz um estágio no DR, Departamento de Estradas e Rodagens, foi bem dentro da biblioteca do DR, então tinha muita essa questão, porque não era só uma biblioteca com livros, né, mas tinha muita questão de preservação do patrimônio do DR, então, assim, objetos que eles acumularam ao longo de todos esses anos, que contam as histórias das estradas do Paraná. Eu fiz estágio no Tribunal do Trabalho, na sessão de memória, que também foi ótimo para entender mais como funcionava o arquivo, a importância da catalogação, do trabalho de limpeza dos documentos, e também fiz iniciação científica de projetos de extensão. Agora que já sabemos como funciona a graduação, chegou a hora de vir o mercado de trabalho. Alguns dos alunos e ex-alunos entrevistados já trabalham na área e compartilharam conosco um pouco da experiência de como é a profissão de historiador na prática. O meu primeiro trabalho foi já na área, no primeiro período da faculdade, que foi no acervo de imagem da RPC. Então, era toda a memória da empresa estava lá e não era nenhum estágio, era um emprego mesmo regular. E eu só consegui porque eu era uma aluna do memória e imagem. Depois de lá eu entrei na editora, a primeira editora que eu trabalhei, que também com pesquisa iconográfica, que também foi porque eu era estudante de história, memória e imagem, porque é pesquisa de imagem, né, iconografia. Eu faço trabalho voluntário no Ministério Público e eu atuo como pesquisador no memorial deles. Então, eu tenho uma dupla função. Posso tanto elaborar documentos históricos sobre a história da instituição, sobre os membros, sobre os servidores e os estagiários agora, assim como nós temos um programa de história oral que nós estamos desenvolvendo lá, que é para os membros e servidores contarem mais sobre o relacionamento deles com a instituição. E aí, como historiador, eu elaboro os dossiês e toda a produção que seja substancial nesse sentido. A gente trabalha muito com a gestão e a conservação do acervo, o que precisa ser restaurado, porque é um acervo muito antigo, junto com a Câmara Municipal, é o mais antigo da cidade. Então, nós temos que manejar todo esse acervo, atender as pesquisas de uma forma que respeite a integridade dos livros e também a trabalhar para que isso seja usado de uma forma interessante, não seja apenas um lugar guardado de documentos antigos. Gerir o acervo para que ele seja atrativo. O curso de graduação em História, Memória e Imagem da UFPR tem duração de 4 anos. Todo ano são ofertadas 40 vagas. As aulas são realizadas no período da noite, no prédio da Reitoria da UFPR, localizado no centro. Para mais informações, acesse humanas.ufpr.br. O Vocação está no fim. Obrigado pela companhia e não esqueça de curtir a gente no Facebook. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho